Olá, psico, está aqui ela, a tão temida Liga. Pois é, cara, o nosso time eu dei uma leve modificada. Coloquei aqui o nosso Tarzan, ele é bom pra caramba, e o nosso Volkswagen, era pra ser Wolverine, só que eu misturei os dois e ficou Volkswagen. E, bichinho, é forte, é bonitinho. Quanto ao nosso Tarzan, ele é brabo também. Sério, vai ser muito útil. E eu recomendo que você compre item de cura, mesmo que você possa se recuperar na Liga. Recomendo muito que você compre item de cura, não desse vacilo. Agora, sem melancolia, bora diretamente pra primeira batalha. Aqui, caso você esteja se perguntando, tipo, sabe, que a batalha é em dupla? Eu diria que sim e não. Olha aqui o porquê. Quando você interage com ele, ele fala, 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 explica as regras, e aí você escolhe em dupla ou single. Se você coloca single, é isso, é fácil de você ganhar. Já em dupla, é um pouco mais difícil, pelo menos pra mim. Só que tem um porém. Você só pode jogar single duas vezes, e você só pode jogar dupla duas vezes. Ou seja, você vai jogar dupla de qualquer jeito. Então, vamos logo começar em dupla. Vamos acabar logo com isso. E beleza, aqui de início, nosso Mega Lakazan já vai amassar com aquele Focus Blast 1000 grau, e já você, um Fake Out, é claro, no Articuno. Justamente porque ele muda o turno. Ele deixa as coisas um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Ele deixa o campo dele mais rápido, que ele usa o Tail Wind. Já aqui, meu objetivo é acabar com o Articuno. Justamente pra ele não ficar mudando o campo. Então, toma, e pronto. Caiu. Ótimo. Nossa, Lakazan caiu, mas não tem problema algum. Dá pra gente fazer alguma coisa ainda. Vai lá, Mano Swine. Agora, a tática de maluco. Eu vou tentar um Halfquake. E aqui, um Close Combat no Darkrai. Ih, não caí. Ó que lindo. Caiu. Muito bom, muito bom. E caí. Ok, ok, ok. Sem problemas. Tá razão. É contigo, garotão. Vai lá. Ih, Gyarados. Ótimo, ótimo, ótimo. Gyarados com toda certeza vai Mega Evoluir. Por isso, lançar um Fake Out nele. Caso ele Mega Evolua, já vai tomar um Close Combat. E caiu. Ótimo. Já perdeu mais um Pokémon. O Shifu, mesmo esquema. Só um Close Combat, ele cai. Vem que eu posso dar um Knock Off nesse carinha aqui, ó. Só pra ele ficar esperto. Mas vou dar um Fake. Infelizmente, vou tomar também. Nossa, mano. Esqueci de tirar o Choice Band. Mas de boa. Na próxima batalha, eu tiro. Não tem problema, Mano. Não é que agora eu só posso usar Fake Out. Mas como eu disse, tem problema. Tá tranquilo. É só trocar de Pokémon. Já aqui, Close Combatzão. Ih, perfeito. Só mais um, ele cai. E olha só. Tá tirando nada, mano. Nadinha, nadinha, nadinha. De boa. Bora amassar com Sucker Punch. Aqui, posso mais uma vez dar um Knock Off. Beleza. Perdeu o item dele, o que é bom. Ih, show. Juninho, vai lá. Dá pra amassar ele de boa. E aqui, a gente pode ficar usando qualquer coisa. No caso, pra derrubar o Overkill. Já o Machato, o Shifu, já caiu. Excelente. E como ele não tira nada da gente, essa batalha já tá ganha, praticamente. E sim, só usar qualquer coisa aqui, ele cai. E beleza. Primeiro carinha vencido. Foi muito bom. Dei vários vacilos ali na batalha. Vários, vários. E mesmo assim, acabei vencendo. Pra vocês verem. Essa parê aqui, ela é excelente. Excelentíssima mesmo pra vencer ele. Ele não, pra vencer a liga toda. E quando você vence um, é só você interagir com a própria pessoa, mas interage com cuidado. E aqui tem a opção de se recuperar. Beleza. Deixando claro, não fui eu que montei essa parê aqui. Pelo menos, o próprio Tarzan e Volkswagen. Foi um youtuber chamado BigBusplay. Ele não é muito conhecido, mas vou deixar o canal dele aí na descrição. E já aqui, quem tomará a frente, não será mais o nosso Alakazan. Mas sim o Juninho. E ele derrubará o Chandelure. E o nosso Volkswagen dá um fake out no Decidueye. Justamente porque ele também consegue modificar o campo. Então, vamos tomar muito cuidado com ele. Agora a Lunala. Lunala é problemática. Mas por ora eu vou focar muito nela não. Prefiro o Decidueye. E dá pra amassar ele com um Gank Shot só. Essa é a parte engraçada. Olha só. Olha lá. Caiu com um só. Já a Lunala, já tá ficando fortinha. E, é. Pra não tirar tanto. Que é bom. Já esse Genga, eu acho que ele não é um Genga. Parece irônico, né? Mas eu acho que ele não é um Genga. É que eu posso dar um Nukoff nela. Já que o Nukoff ele tira um pouquinho mais. Então, nossa. É um Genga mesmo. Caraca. Dei vacilo. Dei muito vacilo. Mas ainda assim consegui derrubar a pior. Que é a própria Lunala. E já que o Genga tá em campo. Nada mais justo que colocar o próprio Alakazan. Eita. E ferra, hein? Mas. Você é meu foco, Genga. Você é o meu maior foco. Vamos dar um Nukoff também no Gratina. Vamos ver se vai dar certo. Ih. É. Já que perdi vida pra caramba. Genga já foi. Ótimo. E o Nukoff deu certo. Agora aqui. Se eu for o primeiro a atacar. O que eu acho bem difícil. Não. Acho que eu não vou perder o Alakazan não. Não vou dar essa bobeira não. Gratina tá me cercando já. Acho que eu vou lançar o Tarzan logo. Vai lá, Tarzan. E aqui. Mais um Nukoff. Ih. Perfeito. Olha lá. Falei que ele tava me cercando. Tava o tempo todo. Só em mim. Eu poderia começar com um Fake Out. Mas eu quero logo derrubar o Blastoise. Justamente que ele é chato. E aqui. Novamente. Ih, mano. Nossa, mano. Ele recuperou quase todo. Ih. Não tirou nada. Tirou na dica de nada. Mano. Você já era, cara. Você já era. E sim. Vencemos a FIB também. Tranquilamente. Muito fácil. Muito de boa. Agora a partir daqui. Batalha única. E agora vamos nos recuperar novamente. Tomar muito cuidado com a opção que você vai colocar. E essa batalha aqui. Cara. Eu diria que agora vocês vão ver o que é aniquilação. Porque é simples. E é fácil. Começar com a Aquajet. E agora. Close Combat. Muito bom. Já você. Um Surge Strike. Cair. Ok. Mas. Mano Swine. Como ela é muito lenta. Dá pra usar Ice Cold Crash. Muito fácil. Muito de boa. Aqui um Super Power. Ótimo. E Ice Charge. Beleza. Podemos também colocar o Volkswagen. Fake Out. E Knock Off. Muito bom. Calyrex. Não tem como eu vencer ele. Então. Um Close Combat. Beleza. Posso colocar o Draco também. Só pra brincar. Dragon Darts. E cair. Beleza. Agora. Alakazam. É contigo. Começa a aniquilação. Tomou um. Você também. Tomou um. Ótimo. Você pode sentar qualquer coisa aqui. Um Psych. E. Perfeito. Vencemos. Bem de boa né. E ele. Pois é cara. Mais um carinha. E novamente. Tem que fazer a mesma coisa. Tomar muito cuidado com o que você for colocar. Porque senão você vai entrar na batalha todo ferrado. Já o Drake. A batalha contra ele é um pouquinho complicada. Mas não é impossível. Então. Vamos lá. Vamos começar a batalha contra ele. Essa partezinha aqui. Ela é bem bizarra. Porque. Nosso Dragapult tem o mesmo status. Então. Tem vezes que eu ataco primeiro. E tem vezes que ele ataca primeiro. É uma jogada de sorte. Por isso. Toma esse Dragon Dart. Beleza. Dessa vez eu consegui atacar primeiro. Mas. Deixando claro. Ele também poderia ter atacado primeiro. Já aqui. Draco. Eu preciso muito de você mais pra frente. Então. Não vai ficar na batalha. Por isso. Tarzan. É contigo. Vai lá garotão. Um fake out. E. Qual a opção de grama. Perfeito. Agora eu vou tirar o Tarzan. Porque eu sei que eu vou precisar dele mais pra frente. Vai lá Volkswagen. Vamos lançar aqui um fake out. Perfeito. E. Um knock off. E dá pra lançar mais um. Ó. Perdeu o garoto. Agora aqui Juninho. Vai lá garotão. Amassa. Acho que um Surge Strike só já é o suficiente. Beleza. Salamence. Salamence é chato. Não temos muita condição de fazer alguma coisa. Por isso. Toma um Aquajet. Perfeito. E tomei um Return. Beleza. Vai lá mano Swine. Lançar aquele Ascle Crash. E. Perfeito. Derrubado com muito sucesso. E aqui eu não sou mais rápido que um Zygarde. Mas sou resistente. Por isso. Um Ascle Crash. E. Perfeito. Foi tudo. Ainda foi um crítico. Ótimo. Acho que mesmo se não fosse crítico. Ele teria sido derrubado. E é bom você derrubar ele com apenas um hit. Porque. Ele pode virar o Zygarde 100% quando ele chega na metade da vida. Quanto do Suikune. Só temos um problema. Que olha só. Se ele me causar Burn. Temos um grande de um problema. Mas ele não causou. Então. Um Fake Out. Ótimo. E agora. Toma um. Beleza. E. Toma outro. Boa. Vencemos tranquilamente. Agora. Vem o último Fight. Lembra que eu falei pra você comprar Cura? Então. Espero que você tenha comprado. Não só Cura. Como Revive. Pra se recuperar. Provavelmente você tem. No caso. Em algum ponto do jogo. Você deve ter pego ali pra Belly. Agora aqui. Um item que você vai precisar. É a Poison Gin. Sério. Você vai precisar. E pro próprio Volkswagen. Porque o primeiro Pokémon. Não cai. Por nada. E é com esse item. Que você vai derrubar. Mas se você estiver pronto. Te desejo sorte. Porque eu não tô não. Piraco. Sai daí cara. Vai lá Volkswagen. Vou tentar fazer jogo rápido. Vou tentar. Vou tentar. Não dizendo que eu vou conseguir. Vai depender muito. Muito. Muito da sorte. Como vocês estão vendo. É um Kyogre. Que tá no início. Se eu consigo derrubar ele. Dá bom. E ó. Fake Out. Ótimo. E Gank Shot. Tá aí a nossa gema. E. Perfeito. Deu certo. Agora. Ele tem que trocar de Pokémon. Se ele trocar de Pokémon. Vencemos. Se ele não trocar. Já era. E olha só. Não trocou. Isso é um problema. Mas. Vai lá Tarzan. É contigo. Um Fake Out. E. Toma. Caiu já. Ótimo. Agora aqui. Eu vou colocar o Alakazan. É. Pois é. Eu vou colocar o Alakazan. Porque ele não vai ser útil nessa batalha. Pode até mega evoluir. Talvez um Hit. Eu possa ajudar. Aí. Foi. Boa. 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 Vai lá Draco. Dois Dragon Darts. Perfeito. Já foi. Agora aqui. Dá pra trocar de Pokémon de boa. Porque esse Pokémon não causa dano nenhum na gente. Ih. Toma um Close Combat. Perfeito. Ué. Não caiu. Beleza. Mas mesmo assim. Toma. Não vai fazer mal. Já esse carinha. Não dá pra vencer. Por isso. Toma um Aquajet. Beleza. E aqui. Vai lá Tarzan. Tarzan. Assim que ele entra no campo de batalha. Acabou a batalha. Porque é ele quem vai vencer. E aqui. Swampers. Pokémon mais apelão dele. Toma também. Caiu. E. Campeões de Hoenn. Pois é, cara. Conseguimos zirar essa bodega. Finalmente ziramos Pokémon Run. E boom. Acho que foi o quê? 25 episódios? Tá maluco. Uma loucura, mano. Vamos ver se tem mais alguma coisa nova no jogo? Tomara que não, mano. Tomara que não. Porque já deu. Chega.